Música Oi moço Moço Oi moço, dinheiro eu não tenho não Mas eu vou ver se o Xaninha tem uma cumbidinha para lhe dar Não pode ficar com a sua vazia Eu pego outra lá e trago viu Eu volto já, espera só um pouquinho Só um pouquinho Mas Xaninha é bom né A gente ajudar as pessoas né O bichinho estava ali Sem comer Pode botar todas as coisas O que eu fiz agora O bichinho deve estar com fome Deixa eu ir lá né Só um caldo aqui dessa carne Acho que ele vai ficar tão satisfeito o bichinho Eu vou lá Xaninha, levar meu bichinho Levar uma garrafinha d'água Não tem suco feito ainda Ai na geladeira, pega a garrafinha d'água Aqui moço, a comida Eu trouxe até um pouquinho d'água Moço como é que tu vai comer assim moço Tem que descobrir a Tirar ai o pano, como é que vai conseguir Poxa moço, solta ai Eu não estou acreditando não Eu não estou acreditando Que tu fez isso de novo O que tu está pensando na vida hein É para eu não Eu fui buscar a comida d'água Eu estou acreditando a Pedro Pedro está na situação ruim Ele está rapidinho de novo Não tem ver agora a tua cara não Ele está fazendo um piscicorra desse não Eu estava pedindo para Pedro Tu quer fazer duas coisas? Deixa eu comer a comida d'água Dá licença, não era para Pedro? Tu não trouxe para Pedro? Pedro vai querer a comida dele Sim, mas você acabou de dizer Deixa eu comer É porque Pedro está pedindo Eu disse a Pedro Eu vou ajudar você de novo a pedir Aqui quem vai comer Tu tem que ajudar quem está precisando Magalinha Tu tem que ajudar quem está precisando Eu não sei mais o que acontece contigo não Eu estou ajudando a Pedro Tu está ajudando desse jeito? Estou pedindo para Pedro Não é para eu não Não se preocupe não Que a comida eu vou comer E vou beber a água Tchau, fica ai Pedindo para Pedro Não é para eu não Magalão É porque Pedro estava aqui Eu mandei ele para casa Que eu ia ajudar ele Eu ia pedir para ele Porque ele está cansado Eu tenho que ajudar quem precisa Eu vou ajudar Pedro Vou passar o dia aqui Aguardando a Pedro Ai menino Comei sozinha Eu não sabia Mas era só o que me faltava Eu vou levar essa comida para o O rapaz está prestado Ele está se comendo O chão não sabe Ela viu de novo Viu? Pedindo comida lá fora Aí agora eu vou comer só de raiva Mas ele não come Mas será para o amigo dele Era aquele amigo daquele dia Que ele está inventando isso? Olha Nem me pergunto Será que era para ele? Era para ele Estava lá fora de novo Eu estava pensando aqui Quando eu penso que o Bill Já fez tudo Ele tem surpresa Não Bill Eu não sei o que eu faço Mas Bill não Botar para dormir não adianta Porque quando você acorda Vai dobrar o que vai Aqui ó É Aventa outra coisa Não posso mais nada não Só vou comer tudo No recanto onde eu moro É uma linda passarela O carim já canta Cego bem pertinho da janela Eu levanto quando bate Eita Eu levanto quando bate o sininho na capela Vou embora para o raçal Ela não viu Ela está cantando assim Porque a comida está daquele jeito Sempre está Minha comida Sempre eu faço direito Mas quando eu estava lá fora Uma magrelinha Nós escutamos a comida Escutou a senhora cantando sobre comida Ah Aí quer dizer que eu cantando sobre comida Aí você já tem o direito de vir Para mim Pô Xaninha Ninguém come um prato desse tamanho aqui Sozinha Xaninha Só duas pessoas não Aí tem muita coisa É porque Bill Se eu cozinhar só quatro pedaços Para mim dois fazer Se os vizinhos daqui chegar primeiro Nós não comemos Mas como é que não faz? Imagina quem é os vizinhos né Aqui tem o que Xaninha? Aqui tem feijão Temperadinho Olha magrela do céu Arrozinho branco Eita Vamos fazer então combinado Vai ter um suquinho de acerola Olha Eu e magrelinha Nós como aqui mais vocês Nós não disse para ninguém Xaninha Tem um segredo entre nós Você não disse para ninguém? Não Agora ó Vai mudar isso aqui sabia? Eita Xaninha do céu Xaninha Olha magrelinha Eu já comi assim hein Não mas não vai comer Tá cru ainda Ó Vai almoçar aqui? Vou sim Já vou avisando A cozinha vai ser arrumada Eu não vou lavar prato A cozinha é para você Por que tem que ser eu que vou arrumar? Porque outro dia vocês almoçam Sai de mansinho um atrás do outro E fica aí a pia Vamos fazer o seguinte Magrelinha lava meu prato e o dela E quando ela vem almoçar amanhã Eu lavo o prato dela e o meu Não O prato dela e o meu não Vai lavar a louça toda Mas não vem almoçado amanhã aqui? Pronto Para ser melhor para vocês Eu vou fazer a boa assim Ela lava e você enxuga Pronto Combinado Então nós vamos lá para ela ficar mais velho esperando Vamos esperar Bora lá A senhora pode continuar cantando aquela música Mas vai no meu aminho Agora não pode fazer raiva ela não Justamente Estamos lá passando Ô Chaninha, Chaninha Mas vai ter sobremesa? Você não acha que está querendo demais não? Tem suco Tem suco Tem doce se você quiser comer Não Não perturbe não Bora Pode cantar Vamos falar com o Zé ali Cante Ela vai desistir Não vai dar comida Ela não manda Vamos perguntar a Zé se ele vai deixar nós comer aqui hoje Tenha paciência Ela está Eu estou até preocupado agora O que a gente faz agora? Agora nós se senta e espera Senta aí, Magana Senta, Magana Oi Zé Zé? Oi Você está bem Zé? Você está fazendo o que aí? É melhor ficar quieto É melhor ficar quieto É melhor ficar quieto Lembra nós de ajudar a Chaninha Porque se nós não ajudar ela pode ser que ela não Não libera comida para nós É né? Vamos ajudar ela Vamos ajudar esse bagazinho Eu preparei Eu passo no peito pra cá É Chaninha Chaninha Nós não vamos ajudar É finalizar o almoço Para não dizer que nós vamos comer de graça Mas por que vocês estão tão boazinhos? É porque Chaninha Gasta caro e comer É E vocês sempre estão sentando bem as minhas coxas né? Pode deixar que eu mexa a carne É mexa a carne, Magana Senta ali, senta ali Vem para cá Deixa eu ajeitar a cadeira aqui, para a senhora Pode sentar aqui Pode sentar Fique sentadinha aqui A senhora não vai se estressar com nada hoje não Que Magalinha vai a gente Vou deixar bem a gente Eu já separo as duas coxas e os dois pés para mim, Magalinha Deixa, Chaninha Por que tu está cochichando no vidério? E a asa também Tá? Eu vou ficar mais zelar A senhora continua cantando aí Pode cantar à vontade Canta com Magalinha vai Vai, Galinha Meu coração Que era um forte Você deixou em ruínas Você foi chuva Tempestade Sol neblina Deixando em mim A imagem da desolação Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto